Sendo transmissão, vamos transmitir aqui, vamos ver, vamos ver Vamos chamar o polvinho pra ver Polvinho, polvinho Polvo, 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 polvo Cadê o polvo, 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 polvo Hey, polvo Hey, people Come on Esther, Esther, Esther Vamos lá Esther Exorcist Esther Exorcist, come on Ih, vamos ver que jogo é esse É um jogo que simplesmente apareceu aqui no meu console Eu não lembro de ter instalado Talvez eu tivesse feito isso com sono Isso aqui é a primeira tela, é só um tutorial Um samuraizinho aqui, deixa eu ver LB pra proteger, tá Tá Uh Ih, eu tomei um negócio aqui Acho que eu tomei um B E... Ixi, eu tomei um comandos super rápido OUZUZHATASANA 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 Manifest Ih, eu acho que eu já fiz isso ai O que é isso? a gente já entendi como é que joga, eu não sou tão idiota assim as crianças de hoje não estão conseguindo jogar videogame mais vamos lá tá tá e alguns espíritos trazem sobre calamidade exorcistas um grupo tentando criar evil em este mundo the stars begins with jazz exorcists my poor language but with devil voice o nome do personagem é Lu Yun-chan é chinês, o cara é chinês hoje eu quero um samurai chinês é outro país tá join your fellow disciples rid the player into mouth to meet up your brothers go far opa slash 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 tá bom vai ficar me dando tutorial até todo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O negócio de ficar pausando é muito chato. Vamos lá, Lulu. Opa, estão pegando os fantasminhos. O que é isso? 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 Tá legal matar as ratazana, um joguinho interessante, she's to charge, she's after charge of attack, if you flash she's to slash, tá. Tá legal, tá legal, tá legal. Tá bom. Tá bom, tá mal pior que a Hakumi aqui, hein. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Aqui é um jogo estranho. Estúdio e treino duro. Tá legal, tá legal. Tá legal. Tá legal, vamos treinar, né. Deve ser um zumbi, sei lá. Tá legal, vamos cancelar isso aqui. Ah, eu escolho com quem eu quero treinar. Ó, esse é difícil, hein. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Tá legal. Tá legal, tá legal. Tá legal. Tá legal. Tchau, tchau. Beleza, treinei, legal, vambora. Ah, não tem. Beleza, treinamos. Oh, meus amigos. Como é que será que fala isso aqui? Lu Yun Chan. Deixa eu ver aqui no translator. O que é o translator? Por favor. Ensina a falar o nome do boneco. Tradutor Google. Lu Yun Chan. Deixa eu ver. Lu Y U N C H A N. Não, não, filho. Detecto de homem. Chinês, deixa eu ver. Lu Yun Chan, peraí. Lu Yun Chan. Produzido por Lu Y U N. Nem chinês isso aqui é, será? Cadê? Pc. Lu Yun Chan. Ah, Lu Yun Chan. Lu Yun Chan. Lu Yun Chan. Yang mesmo? Lu Yun Chan. Lu Yun Chan. Tem um jeito aí no nome. Lu Yun Chan. E aí. Seus,方在巡山, 我们抓住个可疑的女子. 我们是苍身斩妖人. 此处荒山野岭, 邀你横行. 你一个弱女子, 在此何为? 我, 我家小玉, 家住骑山脚下, 只因今日家父上山 才要多日未归, 所以, 上山来寻她. 既是如此, 那为何被我等撞见, 却要洛汪而逃? Eita. 杖击击击。 黄山野岭, 我一个弱女子, 只能遇上大人, 所以... É, bandido é homem armado também, eu ia achar que era bandido. Mancao Huyan, eu vou chegar aqui, Chishan, então é para tirar o Xiao Wang. O Xiao Wang é um pouco mais forte, e o que a Fongyuan Baili não conhece mais poucas pessoas. O Xanguaijô aí tá maravilhoso. Você ainda não vai chegar a esse lugar? Você ainda não vai chegar a esse lugar? Você ainda não vai chegar a esse lugar. Não? Ih, é o espírito de raposa! Ih, vai matar ela! É, na dúvida mata, né? Pode ser ela tudo, sim. Ih, não pode ser ela! Ah, muito bom! Que bonitinho, meu raposa foi malha! Foi Eu não vi que tinha um ar ali Então tá né Tá, vamos investigar o que em Madrid Ah, isso aqui é o mapa? Sério Olha isso Tchau 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 Pressione B do Dodge Tá Tá Tchau 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 Oh, no Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Ih, meu discípulo, era o do chapeuzinho. Meu discípulo é o do chapeuzinho engraçado. Tá morto, coitado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu já achei que o toco de madeira era o bicho árvore ali Eu já achei que ele se tornou o bicho Jesus, seu gozo Jesus, Jesus, Jesus Chegamos na festa aí A torta O tal é esse tal mágico de... de... de círculo A torta É hora Não há tempo... mas não há vontade O bumbu é feio de tal. 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 A cabeça de porco ali, meu deus. Eu acho que não deu certo. Pega o dinheiro de volta. Se vira ai, meu filho. Ainda bem que o Lu ta aqui. O bumbu é feio de tal. Que feio isso ai? Spellblades exercista. Uma arte exercista que converte o que? Como foi isso para as voadoras? O que é isso? É isso. Vem exultado. Vem exultado. Vem exultado. Vem exultado. Vem exultado. Vem exultado. Quem etisce! Em exultado. Vem exultado. No tira. O bumbu é feio de tal. Vem exultado. Você traz todos os honestos. Você sabe que todo é espalhado inteira. Veja cabra. Veja cabra. Mesma, mas. A surpente de gelado. Especial. Olha o que que você fez com o meu papel! Estragou o meu papel! Mais uma palhaça! Sua sotinha! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Uma se... ABC é o nome delas. Tchau. Meu Deus, mulher, aceita esse peixe salgado que eu estou te dando. Fica de firula, a tua criança está com fome. Que grande brinquedo. Que grande brinquedo. Tchau. 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 Eu vou jogar Mas é que esse joguinho aqui tá legalzinho Vamos levar lá pra ver Selinha de proteção pra pedir Vai ver Oi be Vamos lá 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 Toçao de São bom Sim Ir Officerso Vamos lá Muito legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai... 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 Amém. 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 O Sul não tem jeito mesmo, né? O que aconteceu? O que o Sul fez dessa vez? Eu ainda estou em live, lembre-se. Hã? Eu ainda estou em live. É uma notícia do Guganopla. O Guganopla. O Frei Beto foi censurado. Por que o Frei Beto foi censurado? O Frei Beto fez. Ele ia dar uma palestra. Hã? E por pressão dos pais, colégio particular do Rio Grande do Sul, Então, se ela falasse, eu deixei o Frei Beto. Ah, foi maluco. Deve não vai ensinar nossas filhas a misericórdia mesmo. Meu Deus do céu. É sério. O filhotinho do Olavo, né? Mas aí eles vão proibir também o pastor de dar palestra? Ou é só com o Frei? Eu acho que é só com o Frei. Porque tem que ver isso também, né? Essa gente maluca que habita este país. Então, vamos lá. Vamos só ver aqui mais um pouquinho. Tá bom, Arlang. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a cidade dela. Não podemos falar o nome, senão vamos expor. A pessoa. A menina. A cidade da menina. Deixa eu... Porque ele é adepto da teologia da libertação. Não vou nem... Ué, se a gente não gosta de liberdade... É. É a Lola. Deixa ela explicando. Tá. Deixa eu ver aqui o meu joguinho. Porque a história é complicada. Eles falam em chinês e eu tenho que ler em inglês. E traduzir pra português na minha cabeça. Tá meio confuso. Não. Se fosse japonês era um pouquinho mais fácil, porque eu tô acostumada com os cursinhos de japonês que eu faço lá no Instagram e com o Naruto, né? Mas ouvir em chinês é de... E é um chinês que é diferente do chinês da Sussu. É um chinês meio rolado aqui. É. A China é grande, né? É. A China é grande. Esse aqui é o chinês... Tem muitos dialetos. Esse aqui é o chinês com sotaque que tá difícil. O sotaque do Texas aqui tá difícil. É. O sotaque do Texas aqui tá difícil. É. O sotaque do Texas aqui para ele. A dada da Sôque é gigante. Deus te cobalha. Pøramos o T Castaque. Ir. O sotaque no castaha. O sotaque do 실. Deus te quitar o Tocque do deles. Amém. 大受影响 无奈之下 老朽才四处求访 想找高人 前来驱邪 如今 还请陆大侠 堪于一才同门之情 仗义出手 尊长尽管放心 此乃我被斩妖人分内之事 啊, o discípulo que a gente perdeu o Zhang Kai ele era sensível foi mandado para lá desde criança era sensível estava sempre pensando o bem dos outros é um cara legal aí que morreu uma pena olha, achou um vinho medicinal que podia curar olha, que podia curar doenças internas e externas perdemos o clérigo aí na parada PAX DING DING FAMILY BYE BYE W hide Don't Do FMI Estou aqui, não esqueci da espiritualidade. Não, não. Speech Kelp. Kelp. Kelp, eu conheço o Kelp. Esse nome não é estranho. Acho que foi pauta de Mundo Free, esse negócio do Kelp. Pior que agora eu não estou lembrando o que é. Soul Bird. Snow Ape. Devorador de cabelo? Meu Deus. Perigoso isso aqui. Os ratos, ratos soldados. Comedor de cabelo também, outro comedor de cabelo. A Lula. Ai, meu Deus. Eu não queria estar na pele do ascendente. Não, não. É verdade. Eu não esqueci. Eu estou rindo para fazer a escasa dessa as chuas. Eu não estou aqui, não tem? Eu não sei. 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 Não sei. Ah, eu não sei. Eu são três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O cara é só tá lá. Como é que é? Não entendi o que ele falou, não. Opa, tem um negocinho aqui. Opa, tem um negocinho aqui. Opa, tem um caverna de level up. Opa, tem um caverna de level up. Eu não sei subir as coisas dele, que eu não faço ideia. Isso aí, vamos nessa. E aí, cliquei pra ver um tutorial de vídeo. Tá. E aí, cliquei pra ver um tutorial de vídeo. Tá. 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 Não quero ver, vamos lá. Não quero ver, vamos lá. Muito bem. Vamos lá. É, saí não dois lados, isso aqui. O que é isso? Bom, eu vou parar aqui Gostei do jogo Exorcista do Oeste Exorcista Chinês Gostei de você Gostei, gostei Tem aqui fofo e caótico O que é fofo e caótico, a Alice Fable, 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 Fable 2 Fable 3 Vai sair mais um Fable aí No Xbox Persona Os Yakuza da vida Tentei jogar um desses Yakuza Acho que foi esse 3 Não gostei Achei muito chato Fofo e caótico Muito legal, consolei Yeah Bom É isso Uma segunda-feira tá bom, né Eu não joguei no final de semana, gente Desculpa, eu não tô no clima de jogar Porque meu gato sumiu e É isso, eu não tô no clima de jogar Mas hoje eu Sei lá, apareceu esse jogo aí Fiquei curiosa Não é um jogo de samurai É um jogo de Exorcista Chinês Legal Bom, é isso, gente Um abraço pra vocês Boa semana Semana só tava começando Boa sorte pra gente Quanto deu de live Uma hora e vinte Tá bom, né Uma live no meio da semana Uma hora e vinte É isso Se cuidem Falou Tchau, tchau 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 Tchau